Eu nunca fui tão sozinha assim Não sei se eu devo fugir de você Se agora é certo ou errado eu dizer Que eu te quero aqui Sei que te amo mais, mais, mais Bem mais do que eu deveria ser E se eu não quero mais essa bênção Que finalmente vende Eu sou presente Eu não me fiz a mão E meu, eu não me sou Eu quero que você me queira mais Eu quero que eu te quero mais sentido Talvez não, mas eu te quero mais Quero que você me queira mais Eu te quero mais sentido Talvez, talvez eu mentirão Me dando assim Talvez eu mentirão Me dando assim Eu gosto das palavras Parece que parece que o nosso corpo fala Quando eu te vejo em minha pele Ai, meu, eu já sou tão frio Eu quero o canto da sua boca Fato, todo o seu ser e sua roupa Chama no meu quarto Quando eu te vejo em minha pele Ai, meu, eu não me quero Eu não sei Eu não sei as mãos Eu não sei 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 Me diz por que você volta E você volta E você volta Me diz por que você volta Se eu sou louco, então eu sou Me diz por que você volta Me diz por que você volta E você volta E você volta Se a minha intensidade ainda for me matar Eu prefiro ser mais intensa Esta bomba Estou valendo Na sua frente Que eu te odeio Por gostar tanto assim De você vai Acordar E perceber Que eu te vejo Sendo um pouco estranha Do meu jeito Eu tentei te conceder Que eu acredito Que é mesmo Pra valer Você se leva Sério demais Eu acho graça E recomendo Duas bolsas de cachaça Bem brasileira Já que você gosta De me dar A pausa nova Por falta de vossa Nossa Sério demais Você se leva Sério demais Então me diz o que eu faço Pra tentar te enriquecer Eu me ensino Que eu gosto Tanto tempo em você Seu sorriso Seu jeitinho Que você sabe Me dá Se tiver uma maneira Vou tentar É verdade Eu juro Eu faço Tudo Pra eu Apaixonar Eu poderia escrever O meu ser só pra você Poderia ativar Meus motivos pra gostar Tanto de você Me diz Quanto a gente vai escrever Seu poder te abraçar E tentar te enriquecer A falta de vossa Você me faz Que eu não aderro mais Ficar Tanto Um monte De você I already fell with you I already fell with you And didn't even know it Don't let me fall I feel no goddamn sad I've been to a thousand Different places to find out But I still don't Você fala que quer me salvar Você fala que eu vou precisar De você, meu bem É mais fácil Eu vou salvar você E eu sei que não é proposital Eu juro que eu não levo a mal Você não foi criado pra entender Mulheres com independência emocional E eu sei que pra você é não tal Me apresentar a teoria de que é natural Não ser assim Me fiz de boba por muito tempo Mas eu cansei Eu cansei Eu cansei Eu só queria ser normal Sem ser clichê Não ser emocionalmente independente de você Porque eu sou sempre assim Difícil de ficar Difícil de me exibir Desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te abraço não Só pra me perder Eu só queria ser normal Eu só queria ser Me desculpa se eu errei com você Gritei com você Desculpa se eu te abraço não Só pra me perder Desculpa se eu te abraço não Se inscreva no canal. 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 E aí